Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha da Leaf Anar aqui no canal do Zang. Então na última parte nós começamos a fazer o cerco aqui na torre negra de Arkham de novo né. E agora a gente vai atacar. Que nós temos como. Acho que na verdade nem vou lutar porque o coração deles está fraca. Vamos só resolver mesmo. Pegar a cidade, recuperar o exército aqui dentro. Vou subjugar um rei da tumba, não estou louco mais ponto. Vamos colocar... Tira esse daqui. Colocar mais umas batalhas aí para recuperar o exército. Agora está 3 turnos aqui. Só era 3 turnos na área. Pega aqui meu ex-1 então. Vamos voltar com esse cara aqui. Para a gente defender Cambry. Porque o cara está louco ali vindo atacar a gente. Já temos até irmãs de Avelhor né. Ou não. Não. A gente tem um negócio que reduz bom medo do inimigo. Que é bom também. Aqui com o Mateus a gente vai atacar Subatum. Não cobra tributo aqui por enquanto. Coloca aqui em... Proteção de Loeck contra Projéteis. Afinal estão no Nagagão. Carion... Você não vai alcançar aqui agora. Então vem até aqui. A Lara não vai conseguir pegar a Itza sozinha. Então vamos focar aqui batendo os anões. Nossos inimigos. Nossos inimigos continuam procurando aqui uma brecha para atacar a gente. É a nossa ilha aqui. A gente pode dar uma reforçada nela né. Coloca aqui esse daqui. Na Garon não está em nível máximo ainda. Cratera. Pode voltar a cobrar tributo que a ordem pública está estável. Com o Serion aqui. Vamos mandar ele agora... Para cá. Começar a pegar as cidades que eles pegaram da gente. Dar alguém que eu não mexi ainda. E até poderia montar outro exército já. Mas... Não quero né. Se não... Montar outro exército de elite... Calcule né. 14.000 de manutenção aqui lá. Boa teclas. Isso porque o Steel Fate ainda tira... Cada vez que você constrói essa guarnição no nível máximo ali. Pelo menos a... De povoado pequeno tira 10% da renda local né. Imagina se a gente não tivesse guarnição em cidade nenhuma. Enquanto que nossa renda estaria. Não sai. Ainda estão saqueando Henry lá. Os caras são completamente insano né. Acho que eu alcance. Se pegar a minha ame. Eles morreram. Excelente. Com isso a gente encerra a dinastia de Hakath também. Agora... Ande a gente pode ir aqui. Esse aqui eu sei que eu não vou se mexer. Porque a atleta dele é com os reis da tumba mesmo Então vamos ficar de boa aí mesmo Quietinho Coloca isso aqui agora, vamos melhorar nossas águias Coloca aqui ordem pública Carion ataca isso aqui E aí você está sentindo o que está vindo para eles, né? A Lara Deixar a rebelião para depois, vamos bater aqui nos anões mesmo Melhora as ilhas crescidas Melhora aqui construindo um desse Ter mais guarnição Coloca esse daqui Pode melhorar aqui os povoados Pináculo Melhora também para o jogo parar de falar para eu melhorar É o Drill, que é o cara que está aqui em cima Está ficando louco já por causa da corrupção do caos Depois passa, meu querido É, o Noctilus está aqui ainda Acho que ele não sabe para onde que ele quer ir, né? Está subindo para um exército aqui Não sei se eu deveria me preocupar Acho que não O que eu posso fazer é o seguinte Olha que meus vassalos aqui estão sem fazer lhufas O que eu posso fazer lhufas? O que eu posso fazer lhufas? O que eu posso fazer lhufas? Eu posso ter esquecido que ela era a única que não era vassalos Menos arriscado para a gente Vocês querem ser meu vassalos? Não querem Cavaleiros da Chama querem ser meu vassalos? Não querem Tá bom, então eu vou ter que aí bater em vocês O mod de vassalos praticamente já virou um meme no canal, né? Porque tudo envolve vassalos Depois que a gente conheceu esse mod maravilhoso que não perde a vassalagem A próxima torna eu vou usar caminho subterra nele, senão vai demorar mais para ele chegar Chegar no Noctilus eu vou desacelerar aí para ver o que ele vai fazer Confederação de Rex Fatal Itza Olha só Não mostrou para mim o que o Noctilus vai fazer Se vocês ouvirem barulho de inchada, gente Não é que eu estou jogando Minecraft na vida real, tá? É porque aqui no terreno do lado O cara está arrumando a plantação Aqui Aqui Agora não sei se eu vou voltar ali para bater É, vamos voltar ali para bater no Mas da Mundo vai Porque senão ele vai ficar aquela cidade ali em cima Vai ser uma droga Depois a gente desce de novo A gente não vai querer atacar as minhas cidades aqui, né? Os anões fugiram? Ué, achei que vocês queriam declarar o game, hein? Os anões fugiram Antes, vamos agora para... Eu sinceramente não queria brigar com esses reis da tumba aqui Mas eles me odeiam Então fica meio difícil A gente poderia colonizar com a Atara aqui Tentar fortificar ela, né? Para caso eles entrem em guerra com a gente Esses anões também aqui são aliados dessa facção ainda Então se eles declaram a guerra Vai vir os dois juntos Tá, vamos colonizar essa região aqui E fortificar ela, vai Um Carion Pega outra cidade aqui debaixo Que eles estão tentando montar um exército Obviamente que não íamos deixar Estegar planos Um plano aí sempre é o bastante Já dizem a cebolinha Às vezes você precisa de discernimento Outras vezes você precisa de clarividência Mas a força bruta sempre será necessária É, beleza Agora falta só essa cidade aqui Chupaiote E aqui mesmo só falta Itza Que se eu for com tudo esse dragão lá Eu acho que... Eu ainda não consigo pegar Então a gente pode fazer o que? Vem brigar com os anões, obviamente Vamos pegar primeiro esse pico Triguei amaldiçoado aqui, ó Colonizar ele A gente pode melhorar aqui a torre das estrelas Pelo menos as facções aqui debaixo Estão demorando mais para declarar a guerra em mim Se não eles iam estar atacando minhas ilhas Já Mais um turno para o Infernoir ficar livre E a gente vai vir aqui transformar esses anões em vassalo Antes desses... Pera... Ah, ele é aliado do... Então mais um motivo para transformar ele em vassalo Ok Faço turno mais uma vez Vamo lá Torcendo meus vassalos para conseguir lá pegar o Noctilius Para não ter que me preocupar com ele Aparentemente eles estão indo para cima, né? Vamo ver se continua Ah, ele tá aqui, ó Tá vindo atacar o Vortz Então que bom que eu já preparei vocês Os anões vieram me atacar... Tchau Ué Quer encerrar minha campanha Vocês querem que eu venha brigar uma luta dessa agora? Tá... Agora com o que sobrou aqui A gente vai fazer um caminho subterrâneo Pula pra cá primeiro Povoado aliado, então a gente recupera mais rápido Mesmo que seja um clima inadequado A Lara... Vamo colocar pra você O que mais tem nesse exército? Arqueiro E mestre espadachim, né? Com esse aqui então para os mestres espadachins Ataque as cavernas Ataque as cavernas Anões querem ser meu vassalo? Eu acho que é válido Eu não estou acostumado a não ser vassalo aqui Essa insolência que eles tiveram de querer atacar a gente Vou até devolver a cidade de vocês, vai GIFT... É... Expedição do Sven, né? Só que o nome é Garimpeira do Barbacinza, se eu não estou enganado Na verdade não é Garimpeira do Barbacinza, como é que é o nome da facção? Garimpeira do Barbacinza, se eu não estou enganado, é esse cara aqui, ó Eu não posso dar por volta pra eles É a Expedição do Sven mesmo Só que eu não lembro como é que era o nome deles antes do cara mudar o nome Aqui, o Sven Expedige, tá certo Pronto, é a cidade de vocês de volta, usem sabiamente e me ajuda a pisar nos meus inimigos agora Mateus, vamos colonizar aí essa região, como eu disse Coloca isso daqui Isso daqui Ordem pública Nossa, a ordem pública está em 0 e mudando 0 Nunca vi esse cenário sem ser naqueles portões lá do Vortz Muito estranho O panteão está com uma reposição muito boa, né velho O panteão está com uma reposição muito boa, né velho Tem câmera aqui, a ordem pública está meio complicada ainda Dois de instabilidade, então vai ficar estável já já Tem alguém que eu não mexi? Carion, não mexi você ainda Bom, aqui a gente já pegou quase tudo, né Só tem a expo voada aqui, então Deixa eu fazer o seguinte aqui É... Na verdade só vai dar para colonizar no próximo turno mesmo, eu acho É Vamos subindo lá, batendo a Maza da Mundi Aí só sobram as cidades aqui de baixo Esse negócio está fechando para você, hein Noctilus Fique espertos Vai pedir paz, né Ele que declara guerra, ele que pede paz, ele é louco Noctilus está dando a volta no Vortz ali Procrastinador É o cara que está lá em Albion, deixa ele lá Começando lá Vamos lá Vamos pular para cá agora É Todas as áreas da dinastia de Rakaaf aqui, ó Não, na verdade é Reino das Donas, confundo Fontes da Vida Eterna, põe uma guarnição aqui, melhora a guarnição de Numas Que eu sinto que a qualquer momento vai explodir essa bomba aqui no nosso colo Mas esse dinheiro que sobrou, deixa eu pegar para colonizar aqui com o Carion Para não voltar a galera daqui E aqui com o Mateus a gente pula pelo subterrâneo Se bem que aqui a gente vai mais longe, então vem assim normal mesmo Mesmo que sobre a atrição Dois mil para colonizar, próximo turno a gente coloniza Tá, Teclas, se você puder começar a ficar atacando o Ids aqui eu agradeceria Afinal só tem essa para a gente atacar agora A Lara, vamos atacar aqui o Volotau Que se eu não me engano era do Teclas Que se eu não me engano era do Teclas Depois eu tenho que entregar essa provisa da montanha para vocês anões Mas por enquanto deixa eu cuidar dela aqui Vamos botar a reposição para a Lara que ela está apanhando bastante né Então é ideal ter reposição alta Ahn, falta alguém que eu não mexi ainda Acho que o Mateus já mexi né Já mexi O Serion lá em cima também já mexi Senão o jogo tinha falado que eu não mexi Não só pastor Vamos lá, é corrida Para começar nossas campanhas novas Que eu estou bem ansioso Campanhas novas são sempre boas, eu sempre digo para vocês Jogar a mesma campanha por meses até que canse um pouco Muito boa Vamos pedir paz também e daqui a pouco a Rexalaw vai fazer a Confederação com essa galera também Só não faz agora porque deve estar no cooldown lá na confederação Caminhão subindo pra variar Vamos atacar aqui a travessia de Xotec logo, Chalmas Damund Volte mais tarde Com certeza eu vou libertar os Skaven sim Vamos melhorar essa aqui Já vou aproveitar e depois bater nesse exército aqui do lado também Coloca a repousão onde está altíssima Coloca a armadura Ataca a caverna aqui agora Só mais uma cidade e a gente passa para os anões Na verdade nem construir então porque depois eles constroem Cinco turnos vai demorar muito Espera que eles não percam a cidade Bom, ali Fanar a gente vai pular para cá agora E atacar os anões no próximo turno Essa galera aqui Estão saqueando eles a meia hora ali Nem abalo o emocional da galera aí do Reino das Dunas Amigo Orno do Val finalmente indo para o nível 5 Demorou, mas finalmente chegou o crescimento A gente vai poder pegar os Drake Masters de Caledor Os Srs. dos Segagões Falta só duas cidades desse cara aqui Eu nem sei onde que ele escondeu o exército dele Vai até a cidade do Tegras que está fraca Uma pena Bom, cara, eu não movimentei você ainda No próximo turno você já pode colonizar ali Só fica aqui E aí você recupera um pouco do exército antes de ir para lá Ah, esse aqui também está sem dinheiro, então deixa O próximo turno tem que colonizar essas duas aí Poderia ter que pegar todos os anões Essas cidades ali debaixo também da montanha A gente vai fazer isso Assim ele vai ter bastante exército Não que a gente esteja precisando agora Porque praticamente toda a lustra já está sob o nosso domínio Mas A gente ajuda ele, vai Tá O Príncipe Henrique batendo noctilhos Muito bom Isso aí, vassalos Tá Tá, vamos colonizar aqui primeiro Karak Zenk Quase Zenk Olha que maravilha de exército aqui agora, hein Tá, agora a gente vem aqui Karak Zenk E Pico Triamotçoado Cadê o Pico Triamotçoado Beleza Vamos dar aí para os anões Eles que se virem agora Tem nada de proteção na cidade, né Então vamos ajudar eles no começo Cuidando aqui de Karak Zenk Até que eles consigam proteger a cidade Vamos só para cá Lara A gente vai pegar aquela cidade ali Ali, Fënar Não vamos deixar eles Batendo os anões antes da gente Tá, os anões não quiseram se juntar Mas está de boa Ele não vai perder a vassalagem por isso Chorra e da tumba Chorra e da tumba Carion coloniza aqui Constrói aqui, constrói aqui Decreto pode pôr esse Nas ilhas aqui eu vou até botar o decreto de crescimento, né Porque senão vai demorar muito Para a gente construir o que a gente quer Talvez eu não termine de construir essas colônias de épocas prósperas em live Porque é só pegar uma conquista Então Como eu provavelmente não vou nem mais platinar o jogo Já que tem uma conquista que está bugada Então vocês não precisam nem ver, né Melhor aqui o Pináculo Melhor aqui Rua Lothal Na verdade não melhora Porque eu falei que eu ia deixar para os anões Pons de habilidade Mago Nobre Põe aqui Agora a gente vai bater nesses orques aqui, né Por enquanto os anões lá de baixo estão revoltados de me ajudar, então Agora vamos voltar aqui e descer lá tudo A gente tem que pegar esse exército aqui Senão ele vai continuar pegando a cidade sem parar Pro Serion vamos colocar aqui agora Vamos colocar nessa linha aqui para melhorar a infantaria Porque tem bastante coisa boa Mas a gente ainda não colocou para melhorar nada Tá, passo o turno Provavelmente aqueles anões lá vão querer atacar a gente Mas vamos aguardar para descobrir E aí E aí Não quiseram atacar a gente, excelente, então eu espero que eu consiga a toa e a gente resolve a trita O Arya de Nail Ah, pronto Mano, é incrível, é incrível, cara Como pode, mano? Caraca, meu parceiro Mas não tem como deixar na mão de ninguém as coisas mesmo Vamos lá, destruir de novo o posto do desespero Dá pra eu comprar a cidade deles e eles ficarem sem nada, porque eu não quero que eles recrutem nada Tinha cheia de hackar, cadê? Eu vou comprar a cidade deles, velho Vou ficar deixando vocês ficarem fortão aí, mano Se vira, tá em guerra? Vai atrás de quem você tá em guerra agora Para, mano, toda hora tem que ficar caçando essas facções, cara Ridículo Não aguento mais, mano Bel Aliad também, vou comprar aqui, ó Renda das Dunas, cadê? Bel Aliad, me dá Dá pra vencer aí É assim, mano, compra tudo É burguês, né, mano Pelo menos no jogo a gente pode ser Ok Anões, o mago tem bastante coisa pra vocês agora, hein Só deixa eu botar os pontos aqui Coloca a reposição de novo Para esse cara aqui Coloca defesa corpo a corpo Tá, é monumento de Isatal Caverna de Mleksigauro e Rolotal Agora vamos ver se eu lembro Monumento de Isatal Caverna do Mleksigauro e Rolotal Certinho, beleza Então aqui, como eu disse, a gente vai acampar aqui Para defender aqui para os anões por enquanto, né Se alguém atacar aqui, ferrou pra eles Bom, Karion, agora que você já Colonizou tudo que tinha para colonizar aí Eu venho subindo para cá também Acho que você chega antes do Serion ali A gente só tem que pegar essas idades dele logo Só falta voltar aqui também o Clã Pestinix, né Porque o Tegrus vai perder as idades de Oxyl aqui Vai ficar uma maravilha pra mim Meus inimigos que nunca morrem As oito turnos eu vou botar na toa Acho que eu vou deixar eles acabarem os primeiros aí Seguidores Nagashi também está quase voltando ali embaixo Maravilha, não é mesmo? Mas falta pouco para a gente bater no facção do Mazdamundi Acho que finalmente vão poder esvarpar para o Noctilus Que está demorando, né, gente? Eu sei, desculpa, mas Não consigo deixar muita guerra em aberto Pegadores de feras Que provavelmente vão querer declarar a guerra aí, né, gente Bom, esse cara aqui é o exército deles lá, né Que está pegando as cidades Dei uma pausa aqui por causa do caminho que estava passando na rua Carion, Carion, cara, eu quero você Vem subindo aqui também Melhor aqui Zandrig Vamos subir lá Consertar a cagada que meu vassalo fez Pode melhorar a Sartosa aí também Cidade que dá bastante dinheiro, como vocês podem observar Falta alguém que eu não mexi A Lara já mexi Matheus Antheus também A gente tem o Matheus e o Antheus, né Junto com Carion e Serion Um, 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 um Vamos lá. Ok, continua seguindo aqui em direção a dinastia de Hakafe, porque 6 cidades eles não tem como recrutar, por isso que eu quis comprar a cidade deles. Senão já estaria com 47 exércitos ali, né? Vamos tocar um negócio de crescimento aqui. Aqui também vamos tocar um negócio de crescimento. Vamos atacar aqui as cidades deles, que eles estão tentando fugir com o exército. Mas não vão fugir não, meus queridos. Agora que vocês decidiram entrar no caminho da guerra contra a gente, só aceitam o que está vindo para vocês. Já era para eles ter construído nível 1 naquela cidade de Volotal ali, pelo menos. As cidades que eu não cobrei tributo aqui, pode cobrar agora. Vamos ver se eu compro o Axial do Teclos, se ele bater nessa rebelião aí. Não quero que ele perca a cidade. O bom é que vassalos, por eles não conseguirem quebrar a vassalagem, eles são aliados extremamente fiéis, né? Porque eles atacam quem você quer, eles não vão recusar a entrar na guerra. Às vezes recusam, mas também não perdem a vassalagem. Então é muito melhor ter vassalado que aliado nesse jogo. Com mod, é claro. Vai tentar fazer uma campanha dos guerreiros do caos sem esse mod de vassalo. Você vai perder os vassalos de Nórtica 10 vezes. Tá, vamos atacar esse cara aqui, se pegar emboscado, morreu. Sem exército, vocês não vão ter muito o que fazer para brincar aí. Mortalha do Além. Enquanto o Senhor da Nevoa lamber suas feridas, os cofres de Shilanhoapec aguardam em defesa. E os aventureiros corajosos o suficiente para se aventurar na neblina. Derrotou o Senhor Ruinite Nutili. Linha de visão de campeão é mais 20%. Excelente. Bom, o Karyon pode pegar aqui a ultima cidade deles. Não, vou subjulgar. Essa galera do grande plano aí já deu. Pode só ir, sem mais a mão de mim. Fortaleza Descondenada. Não quero melhorar isso aí agora. Bom, aqui a gente pode bater na Dinastia de Rakaaf de novo, né? Aqui deve ter muita coisa no exército deles, afinal é uma rebelião. Se fosse uma rebelião sem modos, ia ter um monte de Ushabit aqui. Dinastia de Rakaaf destruída de novo, e eu pretendo deixar ela assim, viu? Caramba, de aliado. Vamos pegar o Raik, pegar o Martek, ô louco, ué. Tá demais aqui meus vassalos bretonianos. Tá, vamos vir pra cá pra ajudar aqui. Para de cobrar renda aqui por enquanto. Pode melhorar essa aqui, vai. Só pro jogo parar, deixa eu pra melhorar. Três exércitos barra pesada chegando pra cima de Itz aí. O Mazamundi vai tentar pegar aqui o mortuário, mas vai ser meio complicadinho. Afinal, temos guarnição ali, né? É, pede paz, né? Tô sabendo. Perdeu o Mazamundi. Perdeu o maço. Tecnologia pesquisada Bençãos de Azúria O conhecimento dos fins esclarece com o indivíduo E guia os seus meios Excelente frase Coloca agora aqui Deixa eu ver Põe esse aqui Aumenta Atributos das Irmãs de Avelorn Mestre Feitiços Vou colocar aqui Nenhum de vocês ainda alcança a Itza Então a gente só pode chegar perto Acho que o Mazdamundi vai querer vir defender a última cidade dele Vamos ver Se não quiser também é indiferente pra mim Seis turnos ainda pra fazer uma toa aqui Complicado hein Mas falta pouco pra acabar os pimentas Dois turnos Então vou deixar acabar os pimentas Sem problema Tô com pressa não Alifianar já fez tudo que ele tinha que fazer nessa campanha já O resto agora é os senhores dele Que falta só Aqui vamos colocar Crescimento também Pastor mais uma vez Vou desacelerar de novo O Noctilus Pra ver se ele já montou algum exército E tá velejando por aí Mazdamundi acho que vai voltar mesmo pra Itza Tentar defender a cidade dele Não, não conseguiu O T.E. vai pedir paz de novo A galera tá desesperada Tá vendo eu dominando o mundo inteiro Com sei lá quantos vassalos Mudou os alvos de marcados pra morrer Bom, quem vai fazer o cerco aqui vai ser o Serion Que tem um exército mais zíquido do Bailon Ele sozinho já conseguiria bater aqui em Itza E o que não é mentira na real Então acho que eu vou deixar ele aqui sozinho Batendo em Itza O Carion e a Lara Vou começar a mandar eles lá pra Pegar o Noctilus Só deixa eu fazer esse cerco aqui primeiro E esse eu vou lutar Afinal é a última cidade de Itza Ou de Itza não Ele é o Exército Fatal Então vamos lá Começamos com 35 veintes de magia Então eu não preciso mais que isso A gente pode atacar Deixa eu ver Pode ser por aqui mesmo Eu acho que eu não Não sei se eu pretendo Entrar pelo portão assim Tomando tiro Então vamos colocar aqui a Guarda Fênix na frente Nossos dragões Os dragões vão ficar aqui A maga fica aqui atrás por enquanto Príncipes de Caracônicos também Vocês aqui Lança setas Irmãs de Avelorn Espera aqui também Mespa da Xins aqui Ok Itza deve ter a torre nível máximo Então a gente vai tomar bastante tiro Mas a gente vai sobreviver Então todo mundo pra cima daquela guarda do templo Pode atirar na guarda do templo Que ela é a minha única preocupação Se não consegue atirar na guarda do templo Atirei outra coisa E muito importante Não persigam Não sei por que isso aqui não está conseguindo atirar Mas ok Irmãs de Avelorn Eu posso simplesmente dar um soprão Nessa guarda do templo Ela morre também Então vamos fazer isso Não dá pra usar essa magia sobre a muralha Os sopros estão quase carregados Isso antes da nossa infantaria subir O que é ótimo Então toma aí Sopra todo mundo É assim que lida com o Homem-Lagarto Irmãs de Avelorn Mostrando que vieram A tia não é a galera que está lá embaixo Na real Vamos acertar a nossa infantaria Guarda do templo Contra a guarda fênix Vai lá Tenta tirar aqueles montadores de sangue frio ali Cavalaria Agora eu vou mandar vocês aqui Vai A armadura desses príncipes de garcões É uma coisa sensacional Olha isso aqui É muito da hora Até o que não gosta de elfo Eu tenho que reconhecer a armadura desses caras Que é da hora Vamos pegar aqueles montadores de terra-dontos ali Se a gente conseguir Toda essa galera aqui já era Vamos jogar uma fênix aqui Para eles lembrarem contra quem que eles estão lutando Eles vão correr provavelmente Desculpa aí queimar vocês um pouco Irmãs de Avelorn Subam aqui É só fazer assim Sopro na cara Se eles quiserem vir brigar Então de boa Zaputaria Bom Podem descer aqui vocês Vamos pegar esses montadores de sangue frio aqui Vamos começar dando um sopro neles na real Pega os crocos seguros aqui também Pega esses outros montadores aqui Opa não Pera aí Vocês voltaram? Ah não Ah não Bola de fogo A cara A cara Eu acho que nosso exército elite é um pouco roubado Por isso que eu não gosto muito de fazer exército só elite É assim Você atropela tudo que está na sua frente Tem nem tempo dos caras reagirem Ainda assim eu não consigo fazer nada Vou colocar o nome do meu filho De um homem lagarto Já pensou? Qual foi a inspiração para o nome? Ah um homem lagarto Tem uns crocos seguros aqui ainda querendo brigar Vai acabar a luta e eu não vou conseguir entrar aqui na cidade com a cavalaria Tadinho dos príncipes decacônicos Com isso pegamos a última cidade aqui do Mazdamundi Agora ele vai ter que se matar em alguma cidade aí Como todo procedimento acontece Quando a gente pega a última cidade da facção Nem bolo inteiro para falar Mas é isso aí Bom Serion vamos colocar para você agora aqui Deixa eu ver Não é esse aqui Mestre Categista É esse aqui Vai deixar a nossa fantaria um pouquinho mais roubada Do que já está esse exército aqui Põe aqui Melhor esse daqui Agora Carion Agora Carion A gente vai subir aqui Para o brejo doente Junto com a Lara Junto com o Matheus também Os anães eu confio que eles vão conseguir sobreviver aí Senão meus vassalos aí dão jeito Não quero ficar cuidando de cidade deles não Senhor não se moveu Antheus Poderia ali pegar a última cidade dessa galera aqui E transformar eles em vassalos Já que os anães estão quietinhos aí Vamos fazer isso Se quiser me atacar Estou aqui Beleza Vamos passar o turno mais uma vez Acho que para a próxima parte mesmo Vai ficar pegar O Noctkills Mas acho que eu vou tentar fazer nessa parte mesmo Mesmo que fique um pouco maior Porque fazer um vídeo inteiro Só para chegar ali no Noctkills E atacar ele Não vai dar muito certo Não vai dar muito certo Ah, vários saques Mata o Mazamund Com isso a gente fez a vitória de dominação Mas a gente ainda vai continuar a campanha A opção destruída Agora você pode até lá ajudar também Talvez nem precise trazer o Mateus Mas é a última batalha da nossa campanha Vamos levar ele sim Deixa o Mateus aí cuidando dos anões Eu tenho certeza que eles vão perder Se eu sair daí Eles vão perder de qualquer jeito Na real Porque eles não construíram nem nível 1 Então não vai pegar reforço Então meio que tanto faz Eu estar ali ou não Mas enfim Próximo turno a gente alcança ali Mais uns turnos aí Turnos até se render 74 Esperar 74 turnos para ele se render Acho que é melhor né Nunca vi velho 74 turnos para se render Como pode Meio que só faltou a gente pegar o sul do deserto ali O resto é tudo nosso O sul da Arábia Então foi quase uma dominação mundial aqui do Vortex Que a gente fez mesmo Ok galera aí pode continuar subindo A gente vai ter que brigar com os barcos no caminho aí É até bom que o Célion venha mesmo Que aí ele bate nesses barcos aí como se fosse nada Aí os orcs já pegaram de volta aqui Deixa a noite se virar aí Vamos embora daqui Espera o jogo não vai deixar eu ir embora daqui Porque é um povoado inimigo Aí é pra eles Tem que vir aqui Atacar Recuar Aí sim eu posso sair Agora eu vou deixar aí os orcs O importante é ter minhas guarnição E dá tudo certo Clarcar onde? Onde mais? Seu Degator Monticidade quer ser melhorada Vamos alífanar aqui Já deu? Não dá pra esperar mais ainda Só tá perdendo a guarnição O desgaste O exército dele perdeu nada Põe essa bandeira aqui Mais um vassalo pra conta E vamos agora pro Palácio do Mago Califa Até tirar o cronômetro que eu deixo aqui pra ver o tempo do episódio Que eu só vou encerrar essa aqui quando eu for lá pegar a cidade de Noctilus Quando eu pegar a cidade de Noctilus Não quando eu for pegar Vamos deixar aí aberto isso Aí a gente pode focar na campanha de bastone E a gente vai ficar bem tranquilo pra acabar a campanha logo E começar as campanhas novas Tem muita gente que já tá me cobrando as campanhas novas, né? Porque a média sempre é vinte e poucos episódios A gente já tá aqui no episódio eu escrevi, eu acho que é o vinte e três Então meio que já tá perto mesmo de acabar a campanha Mas sempre que acontece imprevisto o tempo da campanha pode acabar mudando, né? Obviamente que eu não tô apressando a campanha porque tão me pedindo Mas é porque eu quero mesmo jogar com as facções que ganharam lá Faz tempo que eu não jogo com o Messlagarto e o Reis da Tumba gravando Afinal o Messlagarto foi a primeira, na verdade a segunda campanha porque a primeira foi do Império Mas foi uma das primeiras que eu gravei Quando eu nem sabia se esse canal aqui alguém ia se interessar de assistir E hoje a gente tá aí com 550 subs E eu nunca imaginei que a gente ia chegar perto disso com o Warhammer Achei que só eu que era vidrado antes aqui Não é pra trocar as unidades não, gente Ele tá muito louco Tá do exército que tem aqui Espera mais uns dois turnos e a gente ataca aí, sem pressa Só que eu queria atacar a cidade 500 e os Reis da Tumba, atacar Acho que não vai dar tempo de pegar os Drake Masters de Kaledor com o Mateus É mais fácil pegar eles mesmo se você começar jogando com o Kaledor né Porque as primeiras cidades sempre pegam o nível máximo mais rápido Mas eu peguei Kaledor muito tarde da campanha É possível que a galera esteja vindo aqui pra cima do Noctilus também Mais um exército dele tentando avançar no Vortex aqui, que não vai conseguir né Vai pedir paz, não vou aceitar Não viemos aqui pra isso Escassez de recrutamento A considerável falta de soldados capacitados dispostos a integrar seus exércitos Seus arregimentadores, recrutadores, diletos, sequestradores, blá 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 Tá, aumenta o número de recrutamento Tá, tem quatro exércitos aqui me superando Como se eu fosse um pirata né Como eu já expliquei várias vezes aqui Se você tá jogando de uma facção que não é pós-vampiros Se exércitos não deveria estar te perseguindo como ele fica Vou esperar o Karon chegar aqui, sério, quer dizer Vou até sair aqui de perto da cidade né Porque no próximo turno aí Obviamente que eu poderia vir pra cá Eu não sofro o desgaste ali Então vamos ficar ali do lado da Lara ali ó Porque ali tá de boa A gente vem contornando aqui Tá, os exatumos Acho que atacaram e perderam aqui Mas a gente não vai perder né Espero Eu posso até lutar isso aqui Mas vamos esperar pra ver se eles vão querer lutar em campo aberto Se vocês quiserem eu ter em campo aberto Eu recuo e depois eu ataco e luto dentro da cidade Se não eu espero aí pra construir torre Só pra acelerar o cerco Eu vou continuar jogando essa campanha depois Pra pegar as conquistas que faltam dos elfos nobres só Mas não vou fazer nada de importante Então não precisa gravar não É só ficar construindo coisinha pra lá e pra cá Tá, se eles quiserem eu vim lutar em campo aberto Aí se quiserem eu vim lutar em campo aberto Então eu vou recuar E eu vou atacar dentro da cidade depois A população insatisfeita Perdemos a ordem pública Tá, o exército do Cerion vem pra cá Vem fazendo aquela escolta aqui pra gente A Lara finalmente cumpriu o objetivo de vida Bom, acho que agora já dá pra você pegar aí a cidade né Na verdade eu vou esperar mais um tempo aqui Porque essa resolução automática aqui está quebrada Então deixa eles morrerem mesmo Tem 70 turnos ainda pra eles se renderem né Sem pressa Quem subiu de level aqui Coloca qualquer coisa aí Que é o cara que está aqui em Albion Não tem importância Não tem importância Meu Deus Vamos ver se eu consigo fazer uma emboscada aqui nesse cara aqui Porque eu quero atacar ele quando o Alifanar chegar Mas isso não deve ter que eu transformar em vassal também Eu quero atacar isso aqui Não quero perder tempo, eu quero ir logo pro Locteerius Ok, aqui eu já movimentei vocês né gente Então passo de turno Tá vindo um exército ali de cima de barco também Tem que tomar cuidado com ele Vamos ver Vamos ver se vai ter algum exército do Nocteerius aqui perto Aparentemente não Vamos ver se não Vamos embora as casas frustradas Deixa eu desacelerar aqui pra ver Onde que esses barcos aí de cima vão aí Tá, um tá indo embora Um tá se aproximando Esse aqui também Você coloca aqui Especialista Esse exército aqui é do que? Dos elfos negros A Serenão fica aqui olhando pra ele E a partir daqui O negócio vai começar a ficar complicado Turbilhão aqui Mas Noctilus tá lá nos Concedendo a honra de sua presença Pra gente lutar contra ele Bom, se eu trazer outro exército aqui Acho que a gente consegue Ganhar agora essa batalha Aparentemente com outro exército Fica mais difícil ainda do que tava Com um exército só É, eu também não entendi Por quê Mas é isso aí Pelo visto, acho que vou ter que lutar Isso aqui, né Deixa eu construir mais umas torres aqui Vai que as torres ajudam Demora uma vida pra construir Até que tá normal Deixa aí Sem pressa Coloco isso aqui pra dar ordem pública Aqui não tá nada bom Tribuição de vassalos Tá em 5 mil Caraca Esse turbilhão ali Esse turbilhão ali é a parte mais chata De chegar perto do Noctilus Que eu vou sofrer atenção pra caramba Até chegar lá E não tem como desembarcar ali pra Quer dizer, até tem Mas não vou recuperar nada ali E não tem nenhuma tecnologia Dos elfos nobres Que faça eles Não terem esse Turbilhão Essa atrição pelo Turbilhão ali Do cemitério de galeões Então acho que vai ser Levemente complicado Adoraria que o Noctilus Viesse pra enfrentar no mar Pra não ter que atacar a cidade dele Mas Tá, só pra cá Serion Ataque esses caras aqui Uma resolução automática Levemente complicada Perdemos nossas setas Tem que ser justo ele Coloca aqui Vem pra cá É, atrição não é pouca coisa não Bom, nenhum de vocês tem Arma de cerco Agora Então vou deixar A armada que tem que fazer o cerco Vai ficar lá, né Aparentemente aqui é uma ilha Dá pra gente ficar aqui em pé Aqui também dá pra botar a guarnição já Melhor isso aqui Ordem pública Muralha Tá O Matheus já movimentei lá Subindo Seria bom Seria bom se esses aqui Não ia transformar vocês em vassal Mas abandonar a cidade deles lá Se eu vier até aqui agora Me emboscar Só pra confirmar a minha teoria Agora que o exército saiu A resolução automática está na metade Desde os esforços Eu trago outro exército Ela fica a favor deles Como pode Provavelmente ali é uma batalha de ilha Então não vai precisar conseguir nada de cerco Eu acho Não tem castelo ali no Noctilus Pelo que eu lembro Mas ainda não voltaram ali pra cidade deles Eu poderia agora pular aqui Ficar entre o exército e a cidade Aqui agora que a gente faz Já dá pra alcançar aqui e atacar ele se eu quiser Mas eu vou ficar aqui no caminho subterrâneo Que é pra gente Não sofrer atrição Vamos subir aqui com a Lara Não pode ser Ah, eu tô em marcha Nossa Sena também pode subir aqui Não tá em marcha Vamos fazer o ritual aqui Que da Imaculada Ordem Pública Acho que é a Ordem Pública Porque tem uma cidade minha que tá com Problema de Ordem Pública lá no deserto O Matheus sobe aí que está sendo perseguido Seguimos na luta aí construindo caminhos de cerco Eles nem tem guarnição mais Mas a realização automática ainda tá ótima pra eles Tá, próximo turno definitivamente O cerco vai começar Eu só queria que ela não estivesse em marcha Porque parece que ela não desembarcou ainda Mas ela já desembarcou Só que tá falando aqui que ela tá em Tá falando que ela tá em marcha Não entendi nada Enfim, passo turno E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a fazer aqui o cerco, de qualquer jeito. Aí no cerco ela recupera um pouco. Eu não vi se tinha conseguido alguma coisa aqui. Não tem, né? Até a própria guarnição falou, não! Vamos deixar aqui o Cerion. Eu queria deixar ele acampando, na real, mas acho que não vai ser possível. É, caminho subterrâneo eles não vão interceptar a gente agora, né? Então, caminho subterrâneo para ficar do lado da cidade sem sofrer a atrição. Agora dá para a gente bater de boa neles aqui, mas deixa eu mexer primeiro meu outro exército lá, ver se eles conseguiram voltar para a cidade. É, voltaram. Aqui continua a luta ainda. É, esse cerco aqui vai durar 70 turnos. É o jeito que o Hugo está falando, não está mentindo. Então vamos fazer aqui o último cerco agora da campanha e a gente vai ensinar a campanha depois dessa batalha. Então vamos salvar aqui e vamos lá ser vingado com os Noctilius. Começamos com 43 vintos de magia. Esperava um mapa mais bonitinho, o cemitério de galeões, mas ok. É, vamos colocar as nossas fantarias aqui na frente enquanto o nosso reforço se aproxima. Carruagem, vamos ficar aqui na direita para ver se a gente consegue pegar ali a... O morteiro que eles têm lá atrás. Os outros arqueiros fiquem aqui. A Lara fica aqui. Mestre de feitiços fica aqui. Todo mundo que não for sombre-errantes fica sem pontos caramuços. Os sombre-errantes podem ficar aqui na frente. Tripulantes do Converse. Tá, está vindo um mix dos exércitos aqui do cara um com o outro lá. Mas veio os três. Podemos dar um atropelo aqui nesses tripulantes do Converse que estão moscando aqui. 曾 Ripulantes do Converse, corre. Atropelo, corre... Dependendo da ordem, saindo de novo! Vou deixar você acertar o Noctilus, ok? Desenvolvido, saindo de novo! Ordens não distorcidas! Não mais! Agora as profundezas vindo aqui Tentem sair do alcance da galera aí Vem um cadáver inchado explodir aqui na gente Nossa maga, sai daí, se cura! A Lara vem pegar o Noctilus aqui na porrada mesmo! Pega o Morteiro aqui! Sombrehantes já estão ocupados aí com... Eu vim aqui ajudar vocês! Cairion e o Cairion vão lá ajudar! Vixe, sai daí que você está apanhando muito! Nossa! Achei que você conseguia peitar o Noctilus com uma águia, mas acho que não né? Colocamos! Vixe, sai daí! Lá vem com uma mão! Vixe, sai daí que a mora a mora! A Morteiro! Vixe, sai daí! Vixe, sai daí! Vixe, sai daí! Vixe, você não parece como uma páginha! O Arizard D já está derretendo... Dakshiris morreu, e acho que a batalha acabou. A batalha foi a batalha final da nossa campanha, na verdade não, porque tem um cara que é em franquear aqui, uns malditos. Vamos ver quantas flechas vocês vão tomar em quantos segundos, 3, 2, 1... Sobrou ninguém nem para dar investida, agora sim, essa foi a última batalha na nossa campanha da Lifanar. Ok, vamos pegar aqui o cemitério de Galeões para ficar a derrota suprema para o Noctilus. A frota terrível foi destruída, gente. A frota terrível é afundada. Volte com o Raul, me dê com as pernas para o cemitério dos Galeões, Noctilus, e nunca mais saia de lá. Derrotou o Conde Noctilus. Aumentou a liderança para lutar contra os vampiros e liderança, mas sim para lutar no mar. Ok, vamos voltar aqui para a Lara agora. Pode ser aqui também de Renomado. Mesh Feitiços pode colocar aqui. Beleza, gente. Então com isso a gente concluiu todos os objetivos que foram passados para a gente fazer nessa campanha. Inclusive pegar o cemitério de Galeões, né? E então eu vou iniciar essa campanha do Alifenar por aqui, porque a gente já fez tudo o que estava previsto para que a gente faça. Agora a gente vai focar na campanha de Bastônia até que ela acabe, para a gente poder começar nossas campanhas novas aqui no canal. Para quem ainda não sabe, as campanhas que ganharam foram o Setra, dos Reis da Tumba, e o Gorok, de Itza. Então essas são as próximas campanhas, tá bom? Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe a playlist com os amigos, agora que a campanha está completa. E veja se eles gostam, caso alguém goste de elfo, mande a playlist para essa pessoa para assistir. Olha os elfos do Warhammer, mande a playlist. Certifique-se de compartilhar o canal com o máximo de pessoas que você conseguir, para ajudar a gente a chegar a mil inscritos esse ano, tá bom? Então vejo vocês na próxima campanha aqui no canal do Zang, e tchau!